Olá, tudo bem pessoal? Meu nome é Mônica Sinotti, eu trabalho junto com o Dr. Palmo Branco e hoje nós estamos aqui para discutir um tema muito procurado pelos nossos pacientes que são hemorroidas. Nós temos algumas dúvidas que eu selecionei dentro dessas dúvidas que nos mandam, uma para o doutor tentar explicar um pouquinho para o nosso amigo. É o seguinte, doutor, tenho acompanhado a grande experiência que tem no tratamento das pelinhas perianais e tenho três pelinhas que não gosto do aspecto estético e às vezes sinto dor e ardência. Na sua experiência, são hemorroidas somente ou tem mais alguma coisa? Pelinhas anais, gays e mulheres detestam, tem um horror, incomodam profundamente, constrangedoras pelo aspecto estético e pela higiene. Né? Essas pelinhas são o número de três porque a semelhança de um ponteiro de relógio, as hemorroidas, você pegar um relógio aqui ó, as hemorroidas começam às onze, às sete e às três horas. Né? Por causa das artérias que têm essa origem aqui ó, que origina as hemorroidas. Né? Então essas três pelinhas, olha só, uma tá aqui as três, uma às onze, outra às sete horas. Né? Quando eu vou operar eu já sei, eu pego um lápis de cirurgia plástica e sempre eu demarco ó, eu demarco essa pelinha. Por que eu demarco? Para evitar que quando eu faço a aplicação do anestésico local, aquele edema me tira o limite entre pelinha e pele normal. Eu posso entrar, a vez de entrar aqui para tirar, entro aqui e deixo pelinha residual. O paciente é uma derrota ter a pelinha depois de operar, tá bom? Então essas pelinhas perianais podem ser somente hemorroidas externas ou podem fazer parte de uma fissura anal, se você aplica como uma sentinela quando faz parte da pelinha anal, não é? Então olha só, as três pelinhas que você refere às onze, às sete, às onze horas, que eu retiro com laser, sob anestesia local e sem internação. E você recebe depois um guia com as orientações comportamentais e nutricionais para o pós-operatório, e tem também um laser de baixa potência, um laserzinho de hélio neônio, que você vem com sete, quatorze dias para fazer, vai ter uma cicatriz bem bacana, bem simétrica, bem uniforme, para que o melhor resultado estético das pelinhas anais, a melhor arquitetura anual, possa ficar, tá bom? Um abraço do Dr. Paulo Branco para o octologista, que é vim operar as pelinhas perianais que te incomoda pelo aspecto estético, monta uma estratégia e agendamento com a Mônica no WhatsApp dela, né Mônica? Isso, você pode me ligar ou me adicionar no WhatsApp que a gente entra numa conversa e eu ajudo você. É o 11, é a de São Paulo, 98666-3281. Aguardo você desligar. Ok? Um abraço. Um abraço. Um abraço.